Ó pessoal, o rapaz autorizou a fazer a troca da carcaça da válvula aí, beleza? E aí eu não ia filmar, daí como eu tô tirando aqui, eu já vi um negócio ali diferente, ó Falei, ah, vou filmar agora, olha lá, a válvula lá caída lá, tá vendo? Aí ó, eu tirei aqui quatro parafusos, né? Tô esgotando a água ali, que a água tá com produto Aí eu vou tirar essa água, vou bater essa água de novo no sistema Pra poder limpar, né? Olha lá, mas eu já achei aqui, ó Olha lá, olha só Tá vendo? Quebrado, ó Deixa eu tentar tirar aqui pra ver se não tá pra vocês Só Que não era pra tá entupido, porque ela tá caída aqui dentro, né? Era pra tá livre Olha lá, tem mais um pedacinho aqui Olha lá, ó Era pra tá livre, né? Será que tem mais alguma peça? Não tem Era pra tá livre no... Circulando normal Porque... Ixi, agora quebrou ele Era pra tá livre circulando normal, né? Olha lá, ó e aqui quebrou agora ó mas essa parte que vai vir nova na carcaça tá eu vou tentar mostrar aqui ó aonde que ela vai pera aí e olha para tá circulando livre no meu ponto de vista porque a válvula tá quebrada ó a borracha já não tem mais um pedaço daqui ó tá só meia lua tá ó e esse pininho ele é aqui dentro assim só que vai lá ó ó ó tá vendo e aí ele quebrou lá ó ó e não vai dar a chupa né colocar ali ó ó lá é mais ou menos isso ó aquele pininho vai lá e aí aqui faz a vedação só se também tava assim né ó porque eu não sei também não pode ser que pode ser que já tava assim ó ó ó né ó e como tava com a carcaça aqui ela tinha ficado desse jeito certo e essa aqui é a válvula termostática tá quando ela quebra aberta beleza mas quando acaba fechada aí não tem o que fazer ó o sensor tá aqui ó deixa eu tirar ele fora já e aí tá na madeira aqui ó e o que acontece aqui ó a bomba ele não autorizou trocar bomba ainda porque daí cada serviço é um é um custo também tá dando ó ó ó e está colado ó ó vendo a limpada ó as casca ó a e a mangueira aqui ó eu tirei olha só ó ó ó e e aí o que faz a tá vendo, ó você vai batendo aqui, ó vai saindo, tá creque creque, né, ó na mangueira, ó o certo seria trocar as mangueiras também, tá só que daí no caso a gente vai fazer o que uma limpeza primeiro tudo já bem limpinho o sistema aí, ó, coloquei aquele produtinho na água lá vou tirar aqui já, ó, que já saiu bem, ó olha só agora a cor que ficou a água, ó tá vendo, ó lá, ó tá, ele tira o barro, né ele tira o barro, ó o parafuso ele tira o barro só que ainda fica uma bastante sujeira lá vou tirar do lado aqui, ó, que esse daí tá com aquele produtinho que eu coloquei no primeiro vídeo aí, que é esse aqui, ó limpa radiador só que não deu tempo de bater porque o produto não circulou no sistema beleza ó pessoal, ó, a limpeza, ó olha lá, ó tá vendo a água saindo ali, ó tô colocando no reservatório lá, ó a mangueira tá vendo saindo sujeira bastante aí, ó vou tirar aqui, ó vou tentar mostrar pra vocês aí, ó vou tampar lá, ó vai sair água aqui, ó aí essa água aqui vai jogar a sujeira ao contrário, ó olha a cor que vai sair aqui, ó já começou a sair no reservatório, ó lá, ó aí se você fazer assim, ó aí você vê os pedacinhos saindo aqui, ó só que eu tenho que segurar lá com mais precisão tem que ver, ó ó eu tenho que segurar os dois lados aqui, ó vou sair com mais pressão aqui em cima, ó aí, ó agora sim ó 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 Parece que não, mas vai sair os pedacinhos de sujeira Vai saindo ali, ó Aí o radiador, ó, praticamente já sabe que tá limpo Aí, ó, agora eu vou injetar ele, ó Nos pontos do ar quente do motor, ó Ó, aonde vai a carcaça de válvula Deixa eu mostrar pra vocês, ó Agora vai lá no ar quente, ó Essa mangueira, ó Essa mangueira é que vai na carcaça de válvula, ó Ó, ai, molhou Olha lá, ó Ó a sujeirona aqui, ó Ó a cor Tá vendo? Aí tá fazendo já do motor, já, tá? Tá passando lá dentro do ar quente E tá indo pra uma parte pro motor Ó, saindo na carcaça de válvula ali, ó Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde vai a carcaça Vou dar uma tampada aqui, ó Vai sair dentro do motor agora, ó Ó, opa Olha lá, ó Ó dentro do motor lá, tá vendo? Saindo? Aí é a limpeza que tá saindo do... Toda a sujeira vai sair tudo aqui agora, ó Uma parte dela, né? As que tá solta As que tá presa Vai ficar Porque depois que eu colocava a termostática Aí a sujeirinha vai dar uma seguradinha breve Até ela abrir, daí ela começa a passar Ó, agora eu vou tirar a mão aqui de baixo, ó E vai sair aqui, ó Olha lá, diminui o fluxo lá e sai mais aqui agora, ó Opa O mangueira tá bem suja dentro Ó, já limpou, tá vendo? Ó Aí aqui, ó Vai ter a válvula termostática Já tá trocando, certo? Aí tem a bomba d'água Só que a bomba d'água Eu expliquei pra ele A bomba d'água Compensa você fazer já a troca da corredentada junto Porque vai sair, entendeu? Aí ele falou Aí vai fazer essa parte, então Que a grana tá curta, né? A gente entende Porque às vezes nós passamos as dificuldades Que não dá pra mexer em tudo, né? Ou você come ou você arruma o carro E aí Eu falei Beleza, já que a gente tá mexendo no arrefecimento Vou mexer no arrefecimento Aí na bomba d'água A gente deixa por último Se é bomba d'água Aí depois se for fazer a troca da bomba d'água lá Já vai fazer a troca da corredentada E automaticamente o sistema já vai funcionar daí Liberando o normal Ó, então, ó Vamos enfiar aqui agora aqui, ó Só pra gente ver Ó Vou jogar a mangueira aqui, ó Dá uma enxaguada, né? No radiador Tá certo? Ó, agora eu coloquei ela lá dentro lá, ó Certo? Mas automaticamente agora aqui Vamos colocar a carcaça E já vamos funcionar ele Pra ver como vai ficar aí, tá? Tentando chegar a carcaça aqui Eu já mostro pra vocês aí Ó, pessoal, como ficou Tá vendo? Tudo limpinho agora, ó Né? Só esperar chegar a carcaça Ele já monta aí Já mostra pra vocês como vai ficar Fala, galerinha do tubo, beleza? Pessoal, ó Trocamos aqui a válvula termostática, né? Da Waller Certo, ó Aí, ó Olha lá, ó Valvulinha novinha no lugar Né? O sensor eu tirei achando que ia Usar, veio já novo nele Certinho Colocadinho Não vazou mais Aquela água ali, ó É uma água que eu joguei aqui Pra limpar tudo, né? Aí, ó No caso A gente tirou a carcaça de válvula Mas eu já suspeitava Que era bomba de água mesmo, tá? Aí troquei só porque Tava danificada e vazando Então eu falei Ah, então não vai dar pra deixar mesmo Eu vou colocar uma nova Pra ficar já certinho Aí É... Com certeza aqui, ó Deve ter rompido Essas aletas aqui, ó Que é de ferro, ó Elas devem ter corroído ali E aí só tá o eixo lá Rodando sem Essas aletas aqui, ó Tá? Essa bomba aqui é de um C4 Que a gente já trocou Tá vendo? Com vazamentinho, ó E aí eu tava mostrando aqui pra um cliente Falei, ó Essas aletas aqui devem ter Rompido lá dentro E aí o cliente falou pra mim Ó Ivan, monta a parte da válvula Da carcaça Aí semana que vem Entrando um dinheirinho pra mim Ele vai fazer a parte da corredentada Que aqui é corredentada, ó pessoal Esse carro aqui é 16 válvulas Certo? Aí só o kit dele É mais ou menos Em média 420 reais 450 reais Um kit de corredentada Qual que seria o kit? Correia Tensionador 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 E guia Tá? Aí só a bomba de água desse carro É 220 reais Mais ou menos Aí ou seja 420 450 Mais 220 Aí a mão de obra desse carro Aqui a gente cobra Na média de 300 350 reais Certo? Aí o que acontece? Já vou trocar a bomba de água pra ele Mas só que pra mim Chegar aqui e trocar só a bomba de água E deixar o kit de corredentada Sem trocar Ele pegou esse carro com 70 mil Tá com 125 Já deu 50 mil E daí o mais certo Ele ia trocar Que no caso esse carro Deve ter trocado com 50 mil km Ou com 60 Aí Ele pegou esse carro E veio só rodando de lá pra cá Sem trocar Certo? E esse carrinho aqui Se deixar estourar a corredentada Daí vira De mil vira 5 mil Tá? Aí essa bomba aqui é só pra Vocês observar como que é Deixei aqui pra mostrar E a carcaça de válvula Que eu deixei aqui Mostrar Eu mostrei no No vídeo primeiro Aí tirei Olha aqui ó Ó A carcaça de válvula A válvula tava desse jeito Que estourada aqui dentro Tá? Ó Olha lá ó Aqui a guarniçãozinha dela Esse pino aqui tava fora Eu coloquei aqui Vocês viram no vídeo aí ó Ó Agora não quer sair Mas Ela entra ali ó Naquele pininho E Fica aqui ó Tá? A guarniçãozinha dela já estourou A borracha aqui ó Tá vendo? Ó Ela fica assim Aí vai essa mola E vai essa presilha aqui ó Ó Presa ali ó Nos grampinhos aqui ó Só que quebrou o grampinho aqui Tá vendo? Ó Olha lá ó Daí não prendi mais Daí tava solto Aí eu deduzi o que? Que a válvula já tava aberta Porque se ficar ocupado Dentro do cabeçote Ela ficou meio aberta Mas Não era ela Que tava travando a água E sim a bomba Que perdeu o leque Tá certo? Aí estourou mesmo Tá? Aí o sensorzinho Deu um grauzinho Limpei ele ó Mas depois eu fui ver Veio novo já no sensor Já na carcaça nova Já vem um Um sensor novo Aí Ou seja Tamo aqui de noite Aqui ó Aí eu montei agora aqui Deixei o carro funcionando Aí não esquenta aqui Não esquenta aqui E não esquenta aqui Tá tudo gelado Aí a água fica toda gelada Certo? Aí não esquenta aqui ó Porque o carro É todos esses carrinhos aqui Eles esquentam aqui Essa mangueirinha Já fica quente aqui ó Aí você já percebe circulando No caso aqui tá gelado 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 Aqui tá esquentando agora ó Porque ele rouba a temperatura do motor E vem pra cá Tá? Mas no caso aqui ó Vou dar uma ligadinha pra vocês verem Tá? Só pra vocês acompanhar Aí o produtinho praticamente aqui ó Eu não coloquei mais ele no lugar ó Tá? Ele saiu bem forte a cor Ele roubou um pouquinho a cor do motor Né? Porém Coloquei uma água limpa pra quê? Pra mim ver se a água ia circular Se ela circulasse Aí eu ia desgotar E colocar aquele produto de novo aqui ó No lugar Só que daí no caso aí Eu vou esperar pra ele rodar E trocar a bomba de água Aí eu já coloco O produto Já rodando Circulando legal Que se não ia colocar mais uma vez ele Só ia sujar o sistema E não ia circular Porque a A bomba não tá circulando No sistema Certo? Aí eu vou ligar ele ó Vou mostrar pra vocês aqui ó O carro tá filezinho Só que Não tá circulando a bomba de água Ó Olha lá ó Tá com três ponteirinhos Tá vendo? Olha lá ó Até esses três É tolerável Passou disso Aí ele vai ferver Tá? Ó E a bomba aqui ó Não dá pra ver Tá vendo ó Mas essa bomba Ela fica nesse carocinho aqui ó Nesse carocinho aqui ó Só que ela deve ter Pela corrosão que deu no Dentro do motor Né? Tudo esses ferros aqui ó É das paletas do Ó tá vendo? Agora secou aqui ó Com certeza é da paleta do Da bomba de água Que não tem mais nada lá Pra fazer girar o A água circular Certo? Aí ó Ó Não esquenta Não esquenta Enquanto a válvula não abrir Essa aqui não esquenta Só que o problema É que ela não tá tendo circulação Aí a água Esquenta aqui no motor No cabeçote ó Esquenta aqui E começa a empurrar Essa água fria Pra todos os lados Aqui se você abrir Pula a água Mas vai pular a água fria Pra depois Vinha quente Fervendo Entendeu? Porque tá fervendo só aqui dentro Tá virando uma panela de pressão Só que Panela de pressão por quê? Tá só fervendo 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 E não tem movimento da água Tá? Aí eu vou esperar ligar a ventoinha Só pra vocês verem ó Quando ligar a ventoinha Já Tá precisando Refrigerar Só que daí ela não refrigera Aí ela liga De emergência Que é Pra ventilar mais Vou esperar ligar aqui Daí vocês vão ver já Olha lá a água lá ó Ficou aqui Tá vendo? Ó Só que tá tudo gelado ó Não esquenta Olha lá Ligou a ventoinha Tá vendo? Ó Ligou Aí ou seja A mangueira tá gelada Ou seja Não tá tendo circulação Agora vamos pegar E vamos ver o painel lá Tem três pauzinhos né Quando ela ligar Quatro pauzinhos lá ó Aí ela vai Ligar o A ventilação mais forte ó Tá com três ó Olha lá Olha lá Ligou a mais forte agora Olha o barulho Só que Tem ventilação Mas tá fria Entendeu? Ou seja Não vai refrigerar o motor Porque Tinha que ter trocando O calor aqui ó Pegando a água Que tá passando No radiador Jogando a ventilação nela Roubando o calor dela E essa água Voltando pro motor Já mais Né Gelada no caso Vamos dizer Com temperatura mais baixa Do que ela chegou no radiador Só que aqui no caso Ela vai tá jogando O vento Na própria água parada Aqui no radiador Olha lá Vamos ver lá Vai subir um pauzinho agora ó Olha lá Já subiu ó Olha lá Tá vendo ó Aí vou acelerar aqui ó Ó Olha lá ó Tá vendo ó Desceu um pauzinho Por que que desceu um pauzinho ali? Porque eu acelerei Giro alto Aí o pouquinho Que tem de leque Lá no Na bomba de água Consegue fazer Circular Mas muito pouco Só que daí o giro É 3, 4 mil giro Aqui ó Pra poder circular E aí a ventilação ó Olha lá Diminuiu ó Ó Ó Quis Quis esquentar aqui perto Aqui ó Ó Quis esquentar aqui ó Só que daí daqui Já tá gelado de novo ó Não tá refrigerando Olha lá ó Quis esquentar a mangueirinha ó Tá Mas aí no caso É o leque Tá muito pouco Pra bomba de água aí Aí no caso Ele vai vir semana que vem Aí nós Mostra pra vocês aí Desmontando Essa bomba d'água Essa corredentada né Pra vocês verem melhor Beleza? Fica só essas informações Pra vocês aí Pra quem tá acompanhando o canal Gosta de assistir o videozinho Né E nós vai mostrando Como que é O dia a dia da oficina Pega a bucha Pega a coisa legal Pega Entendeu? E tem que resolver Olha lá Aumentou ó Tá? Então quando aumentou Sinal que a luzinha de novo Subiu lá Quatro pontinhos Ó Não subiu Mas quer ver? Subiu ó Ó Deixa eu abaixar esse som aqui Ixi Eu não sei nem mexer nesse som Como que não é baixo Aqui agora Ah Abaixa aqui no rato Será? Vamos ver Pera aí Volume Se não ele dá direitos autorais O som tocando no vídeo Tá? É... No caso Ele... A monetização que a gente faz No YouTube O... Qualquer música que tocar No nosso... No nosso... No nosso vídeo Aí ele dá direitos autorais Por isso que ele dá a gente sempre abaixo Ó o motorzinho O motorzinho tá filezinho Agora só essa bomba aí Que não tá legal Tá certo? Eu vou finalizar por aqui pessoal Mas vocês estão aí vendo que Não teve resultado legal Pra... Agora se ele andar em giro alto Mas depende do calor também Se tiver muito calor também Não adianta nada Que o calorzão vai vir Vai Ó aqui tá gelado Gelado ó Tá certo? Daí depois eu mostro pra vocês aí Como vai tá a situação dessa bomba aí Forte abraço Deixa aquele like lá É nóis Sucesso Por Deus Sucesso